Oiê, eu sou a Cris da Emporio Craft e eu vim contar uma notícia sensacional. A nossa campanha de compra o jolé que ganha uma touca foi tão legal e o pessoal pediu tantos pijamas. Cris, por que não vale o pijama? Por que não vale os scrubs? E a gente resolveu atender. Essa semana, na compra de cada pijama, você ganha uma touca. São até cinco toucas por pedido pra você usando os cupons que estão aqui embaixo. A gente tá te esperando lá no nosso site, que é www.emporiocraft.com.br. E dessa vez eu fui bem esperta, né? Elas não colocaram as caixas na minha frente. Acabou? O Márcio, será que deu pra perceber que era outro pijama? Não, acho que só quem acompanha a gente mais tempo pra perceber. Ficou bom, hein? Deixa eu tirar o micro, mas olha só. Eu amei. Eu também. Será que a gente tem os scrubs? Mas será que vai ter o pijama mesmo? E agora? Quem vê até o fim, às vezes... Não posso falar isso, mas você corta.